Fala aí, Longuine, beleza? Valmir Martins da TV2C e da Rádio Clube FM 95.7. Após a primeira vitória, imagino que um peso gigante tenha saído das costas do elenco e da comissão técnica. E a grande dúvida, aonde esse Londrina poderá chegar? E também, Longuine, gostaria que você falasse até agora do seu desempenho com a camisa 10 do Londrina. Tá feliz com ele? Pode mais? O que você pode falar pra gente e principalmente, né, pro torcedor Alves Celeste? Boa tarde. Realmente, essa vitória tira um peso grande, né? A gente já vinha procurando vencer os jogos e ainda a gente não tinha conseguido. E ontem, graças a Deus, aí conseguimos dar parabéns pra todo mundo. Todo mundo tava muito empenhado, muito dedicado pra gente conquistar essa primeira vitória. Que nos traz, de certa forma, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de confiança. Pra gente tentar buscar mais vitórias aí e começando por sábado, né? E em relação onde a gente pode chegar, eu acho que o mais longe possível, né? A gente sabe da nossa realidade, sabe daquilo que a gente vem enfrentando, né? Das dificuldades nesse começo de trabalho. Então, a gente espera, sem dúvida nenhuma, a gente conquistar essa próxima vitória, né? Esse próximo passo. E assim, a gente ir crescendo devagar na competição, crescendo também no momento certo, pra gente chegar o mais longe possível. Em relação ao desempenho, eu sou um cara muito tranquilo também em relação a isso. Claro que tem a cobrança interna, né? Sei da responsabilidade, responsabilidade muito grande. Naquilo que as pessoas acreditam no meu futebol, naquilo que eu posso desempenhar. Então, acho que tem uma margem grande ainda pra crescimento, uma margem grande que eu possa estar melhorando cada dia mais, a cada jogo mais, soltando cada vez mais, pra estar podendo ajudar o Londrina aí da melhor forma possível. Boa tarde, Longuine e Vitório Fleury, da Rádio Lec. Longuine, por onde você passou, você sempre foi ideal de liderança, camisa 10 e capitão. Com essa passagem pelo Londrina, seis jogos sem vitória, queria te perguntar como que foi colocando a cabeça dos jogadores que o resultado viria no momento certo e que depois desses três pontos conquistados contra o PSTC, precisam colocar os pés no chão pra que conquistem mais pontos no Campeonato Paranaense. Obrigado. Realmente, estava sendo um momento muito complicado, né? Vamos dizer assim, a gente vinha buscando essa vitória. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, por mais que a gente saiba da cobrança, saiba da responsabilidade, ao mesmo tempo que você tem que dar uma resposta logo, uma cobrança, né? Às vezes um pouco mais forte. Mas como o nosso grupo é muito jovem, então a gente tem que saber balancear um pouco essa cobrança. Eu acho que o principal de tudo isso, o fator principal é realmente dar confiança a cada jogo que a gente vinha fazendo e não vinha conquistando as vitórias, é realmente atacar nesse ponto de confiança, de que a gente poderia no próximo jogo dar uma resposta pra gente conquistar essa vitória. e isso que a gente vinha fazendo e trabalhando, né? Acho que não tem outra forma da gente não conquistar os resultados, a não ser trabalhando, conversando no dia a dia, ajustando os detalhes, aquilo que a gente vinha errando, aquilo que a gente podia melhorar. E nesse período a gente procurou conversar bastante. É um grupo jovem, muito trabalhador, que procura escutar sempre, sempre vem conversando com eles. Então, a gente tem tudo pra crescer ainda mais na competição. Um abraço pra você, Longuine. Lúcio Flávio, da Rádio Pai Querer 91,7, Folha de Londrina. A gente tem notado que você tem feito até uma função diferente, né? Nesse esquema do Emerson Ávila, muitas vezes jogando como um falso 9, com liberdade pra finalizar dentro da área. Inclusive, no jogo contra o PSTC, você teve uma finalização dentro da área, por muito pouco não saiu o gol. Como é que você tá se sentindo nessa nova função? Já tá adaptado? É uma função que você gosta de fazer também? É uma função nova, né? Pra mim, na minha carreira, mas faço tranquilamente. Aquilo que o professor acha necessário pra ser o melhor pra equipe. É uma função que a gente, de certa forma, fica muito mais seguro, também na parte defensiva, né? Em muitos momentos com uma linha de 5. E também, ao mesmo tempo, eu saio pra flutuar bastante e ajudar também nessa recomposição. É uma função nova que a gente vem se adaptando aí, tentando se adaptar o mais rápido possível. Vem trabalhando muito e a gente tem feito bons jogos aí, nessa função. Espero que a gente possa ainda mais consolidar, se for pra essa próxima partida, se for realmente nessa função, que a gente possa dar um resultado positivo aí, que todos esperam. Tudo bem, Longuini? Dirceu Ribeiro, Rádio Clube FM. Depois de dois jogos fora e quatro pontos, finalmente a primeira vitória. O que dá pra esperar desse Londrina no sábado contra o Atlético, que é um jogo grande, em que Londrina, mais uma vez, precisa vencer retornando ao Estádio Café? Acho que muita vontade, né? Muita luta, muita entrega. O espírito tem que ser esse. Vou lembrar aqui o jogo contra o Curitiba também. Acho que o torcedor que foi no estádio saiu muito feliz, apesar do placar ter sido um empate. Mas acho que o espírito, a vontade que a gente demonstrou naquele jogo, acho que todos saíram contentes. Então, a gente espera que a gente possa estar nesse dia realmente, nesse dia de novo de inspiração, de comprometimento, de muita vontade de vencer. E desde já a gente conta com o nosso torcedor, com o apoio. A gente sabe da importância desse jogo, um jogo grande. E a gente espera que o torcedor possa realmente ir ao estádio, nos apoiar, que eles são extremamente importantes pra gente e que a gente possa fazer um grande jogo pra gente conquistar a nossa vitória. Tudo bem, Longuine? Boa tarde. Rafael Ribeiro, Rádio Paikiria FM 98.9. O torcedor, é claro, tem uma expectativa muito grande em cima do seu futebol, por ser o camisa 10, por ser o capitão da equipe. Eu gostaria de uma análise sua com relação ao que você tem apresentado até aqui em sete jogos do Campeonato Paranaense e aproveitando um paralelo de como você, como um dos principais líderes do elenco, tem diariamente cobrado também seus companheiros pra um rendimento melhor como equipe. Acho que não só a parte individual, acho que a parte coletiva falando no geral. Acho que a gente fez alguns bons jogos, que até poderíamos ter saído com resultados melhores. É claro que esse começo de temporada é sempre muito complicado, ainda mais essa tabela do Campeonato Paranaense, essa logística, jogos em dois, em três dias praticamente, com viagens e etc. Isso torna muito mais desgastante. Então, é um pouco de dificuldade que a gente vem enfrentando também, ao longo desse começo de campeonato. E a gente espera, eu mais do que ninguém, espero cada vez mais melhorar meu rendimento, tanto fisicamente quanto tecnicamente também, pra poder ajudar o Londrina aí no melhor possível, que a gente possa estar ajudando tanto dentro quanto fora de campo também, nesse papel, exercendo esse papel de liderança, pra gente crescer na hora certa na competição, pra gente conquistar as nossas vitórias. Longuine, você disse aí que a vitória, por muito pouco, escapou das nossas mãos em algumas situações, e que ela finalmente veio ontem. O que você acha que teve de diferente nessa partida de ontem, até mesmo antes da partida, naquela conversa ali pré-jogo, a gente percebeu que os jogadores estavam mesmo realmente fechados, como se fosse uma decisão. Conta pra gente um pouco disso, como é que foi esse papo pré-jogo contra o PSTC? Realmente, entramos pra esse jogo como se fosse realmente uma decisão. Era um concorrente diretíssimo com a gente, então a gente sabia da importância que era vencer esse jogo. E realmente, a gente se fechou muito, teve um comprometimento muito grande de todos, em busca dessa vitória. Então, novamente, dar os parabéns pra todos, todos que estavam lá, todos que fazem parte da equipe do Londrina, todos embutidos em busca dessa vitória, e que a gente possa continuar nesse espírito, continuar nessa vontade de vencer cada vez mais, pra gente conquistar ainda mais vitórias. E por último, só pra encerrar, o nosso torcedor compareceu em peso ontem lá no estádio. Isso, eu acredito que tenha feito uma diferença pra vocês também dentro de campo. O que você pode dizer pra esse torcedor que esteve presente ontem lá em Alvorada, empurrando a equipe, compareceu em massa, fazendo barulho, fumaça, com bandeira o tempo todo. O que você pode dizer pra esse torcedor que esteve presente ontem? Primeiramente, agradecer, né? Agradecer pelo apoio, por eles realmente acreditarem. A gente vinha de uma situação incômoda, né? De ainda não ter vencido. E a gente viu o apoio que a gente teve ontem. Eles apoiando, presencialmente lá, acreditando o tempo todo. Depois também, uma festa bonita ali, logo após o jogo. Então, é agradecer, contar com o apoio deles. Eles são fundamentais aí pra gente. E que realmente eles possam estar junto com a gente no sábado, né? Nesse próximo jogo dentro de casa. Porque, como eu falei, eles são importantes. A gente conta com o apoio deles pra gente conquistar essa vitória.